E aí pessoal do Mundo FIVI, tudo bem? Pessoal, gravidez precoce e gravidez tardia. A gente acabou de receber uma notícia aí da Calde Arraia, vocês vão estar acompanhando, esse vídeo provavelmente vai sair depois, eu não sei em que data vai sair, mas a gente recebeu a gravidez da Calde Arraia com 55 anos de idade. A gente trouxe um tema aqui pra falar prós e contras da gravidez precoce e gravidez tardia. De novo, a gente vê muita coisa na internet de julgamento, pra gente a gente não tem essa função aqui, a gente tem a função de apontar a parte técnica e mostrar pra vocês prós e contras de cada uma delas. Por incrível que pareça, como tudo na vida, tudo tem prós e contras, tá bom pessoal? Acho que esse é um ponto importante, principalmente médico, né? O médico não vê sempre uma face só, ele sempre é pró-paciente, beleza? Pessoal, se você gosta aqui do nosso canal, se inscreve no canal, considera fazer parte aqui dessa comunidade de gravidez e indica pras pessoas também que a gente tá crescendo, a gente tem um objetivo de ter 100 mil inscritos, a gente tem 6 mil inscritos. Então falta bastante coisa, então ajuda a gente aí. E bora pro vídeo! Pessoal, Cláudia Raia, a gente não sabe exatamente a notícia toda, porque tudo que tá na mídia, ela não é de fato história, ela é jornalismo. Então a gente sabe que muita coisa do jornalismo, os jornalistas vão pegando de quem postou, vão pegando inclusive da paciente, então a gente não sabe da verdade toda. Mas parece sim que ela fez tratamentos de fertilização. No começo a gente achava que era uma concepção espontânea ali, ela não tava muito claro, mas depois eu vi num outro lugar que ela de fato falou que usou óvulo do lado, ela mora nos Estados Unidos, hoje ela mora em Nova York. Ela fez o tratamento lá, ela não fez o tratamento aqui, mas basicamente parece que foi sim o tratamento. Porque as taxas de gravidez nessa idade realmente já se esgotaram, praticamente se esgotaram, não é impossível, mas de fato a média de menopausa da população é entre 49, 52, 53 anos, ela tem 55. Então de fato não seria possível ali sem tratamento. Então esse acho que esse é o primeiro ponto. É importante pra gente não criar também expectativas ali fora de idades que de fato as chances são praticamente nuas, beleza? Bom, a segunda coisa, o CRM ele permite tratamento de reprodução humana até 50 anos de idade, então ela estaria fora da janela onde o CRM permite tratamento de fertilização. Acho que esse é o segundo ponto do tratamento dela especificamente. Por quê? Porque existe um cálculo médio de idade da criança que vai nascer naquele tratamento, até ter 18 anos de idade, por exemplo, a mãe teria 68 anos, que seria uma média populacional, tá? Então a mãe e o pai, eles teriam que ser capazes de criar a criança até 18 anos de idade. Então existe um cálculo populacional. É claro que as pessoas estão vivendo cada vez mais, é claro que a evolução da medicina reprodutiva, da reprodução humana, está aumentando as chances disso acontecer. Então a gente está repensando vários landmarks aí, vários limites que a gente está passando, e aí fica na interpretação de vocês aí. Pessoal, queria pedir para vocês o que vocês acham desse caso da Cláudia Hayek. Se vocês concordam, se vocês não concordam, coloca no comentário aqui para a gente criar uma discussão de novo. A gente só quer a opinião de vocês, a gente quer que vocês se posicionem para saber se vocês concordam ou não concordam com isso, beleza? Vamos lá. E o tema específico desse vídeo é para falar prós e contras da maternidade precoce, da gravidez precoce ou da maternidade tardia. Então vamos lá. A paciente quando menstrua pela primeira vez, esse é um sinal biológico de que ela está pronta ali, pelo menos um ou dois anos depois da primeira menstruação, que ela está pronta para engravidar. Por isso que a contracepção ganha uma importância, porque socialmente a gente é muito jovem para engravidar, com 14, 15, 16, 17 e assim por diante. Então a contracepção, depois de 1960, ganhou bastante força em fazer com que a mulher engravidasse mais tarde. Isso foi um grande avanço. Só que a gravidez precoce, então vamos considerar ali 25, 28, 29, traz alguns benefícios de saúde. É claro que os riscos de ter doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, eles são mitigados. Essas doenças são doenças que aparecem com o avançar da idade. Então quando você pega uma paciente que engravida mais jovem, existem doenças físicas que são menos frequentes nesta população. E isso traz uma série de vantagens durante o pré-natal. Obesidade, tabagismo, risco de câncer, também algumas outras coisas podem ser mitigadas pelo tempo de exposição da paciente. Agora tem um porém. As pacientes que engravidam precocemente, elas são socialmente, às vezes, não tão preparadas e economicamente não tão preparadas. Então a evolução social e econômica acontece com maternidade tardia. Então a gente gostaria muito de ter uma paciente com 42, 43, 44 anos de idade economicamente estável, socialmente estável, fisicamente com 25 anos. Só que isso é impossível. Então por isso que a gente fala de prós e contras na maternidade precoce, maternidade tardia. Bom, já acabei dando spoiler aqui do que quais seriam as vantagens da maternidade tardia. Seriam socialmente estar estável, ou teoricamente, emocionalmente, psicologicamente, ter vivido mais tempo para ser mãe e pai. Não que seja uma regra, mas na média isso pode acontecer. E basicamente, economicamente, também uma chance maior das coisas estarem mais estáveis. Fisicamente, ela pode ter doenças associadas. E por último, o útero ali. Luiz, tem alguma diferença entre o útero da paciente mais jovem e o útero da paciente com maternidade tardia. Normalmente não, a não ser doenças que podem aparecer como mioma, por exemplo. O mioma é uma doença do útero que aumenta com a idade. Então você pode acrescentar algumas outras coisas, por exemplo, como mioma, assim por diante, ou com alguma outra cirurgia que já foi realizada. Beleza? Então basicamente aqui tem alguns pontos. Primeiro, não perder a sua janela. O que seria ideal socialmente, economicamente e fisicamente é o que a gente fala, entre 25 e 35 anos de idade seria o ideal. Dos 35 aos 40, uma janela muito curta. Ah, e lembrei de um último ponto aqui da maternidade tardia, que é importante pontuar. A não constituição familiar. O que você quer dizer com isso, Luiz? Então se você deseja, por exemplo, ter dois filhos, você vai ter o primeiro aos 42, por exemplo. Você pode perder a janela para o segundo filho. Isso é uma coisa importante. Então quando a gente pensa em um planejamento familiar, a gente pensa em quantidade de filhos que a pessoa quer ter. É claro que isso é muito dinâmico. Eu não sei exatamente da Claudia Hayer, mas basicamente ela tem alguns outros. As pessoas têm vários relacionamentos. Ela pode ter um novo relacionamento, querer ter um novo filho naquela nova família que está se formando. Beleza? Então constituição familiar completa é uma coisa que tem que entrar nesse timeline aí de desejo reprodutivo, gravidez precoce e gravidez tardia. Beleza, pessoal? Pessoal, espero ter trazido algumas informações importantes para vocês nesse tema. Não deixem de comentar aqui o que vocês acharam do caso dela, o que vocês acham socialmente, economicamente, como que vai ser essa nova criança. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda Adriana Zanotto